Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Roberto Conceição, sou advogado do Trabalhador e cumprindo com o nosso compromisso com você aqui no canal, eu quero trazer mais uma informação muito importante sobre o auxílio emergencial. Mas antes, eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscreva no canal, dê muito like, faça os seus comentários, ative o sininho para você receber em primeira mão as notícias sobre os direitos dos trabalhadores. Muito like, muito like e vamos para o tema de hoje, auxílio emergencial. Olha, hoje, terça-feira, 7 de abril de 2020, exatamente 8 horas e 30 minutos, estou gravando esse vídeo para trazer para você a informação de como você vai receber, sacar o auxílio emergencial. Hoje, dia 7 de abril, a Caixa Econômica deverá lançar o aplicativo para que você, que não esteja cadastrado no CADÚNICO, você faça o seu cadastro no aplicativo. Quem vai fazer esse cadastro, Roberto? Todos que não estão registrados, cadastrados no Cadastro Único. Então, aqueles que são MEI, os desempregados, os autônomos, todo o pessoal que não está no Cadastro Único, ou você não conseguiu saber se você fez o cadastro, fez o cadastro há muitos anos atrás, faça o seu cadastro no aplicativo. A promessa do governo é que o aplicativo seja lançado hoje. Então, o que você encontrar pela internet, tome muito cuidado com a fraude, porque vai ter canais oficiais para que você possa fazer a sua declaração. E um dos canais é o aplicativo que a Caixa irá disponibilizar. Além do aplicativo, teremos um site também para você poder fazer o cadastro. Além desse site, você vai poder fazer o seu cadastro por telefone. Essa é a promessa do governo. Então, fique muito atento. Espere sair as notícias pelos canais oficiais do governo. Ok? Quando você preencher esse cadastro, fazer a sua autodeclaração, o governo prometeu liberar em 48 horas o pagamento. Fez o cadastro, em 48 horas irá ser feito o pagamento para você. Pagamentos a princípio, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Cuidado! Quando você preencher o relatório, quando você preencher essa autodeclaração, é através dela que a Caixa Econômica, junto com os órgãos do governo, irão fazer o cruzamento de informações para verificar se você não está recebendo seguro-desemprego, para verificar se você não está recebendo benefício da Previdência Social, irá verificar se na sua casa não tem uma renda per capita por pessoa acima de R$500, meio salário mínimo, né? Ou a renda familiar total acima de R$3.000, são três salários mínimos. Então, tome muito cuidado com essa declaração, porque o governo vai confrontar dados, vai cruzar dados. E aí a Caixa vai fazer essa análise, você tendo direito, você preenchendo os requisitos, ou seja, é maior de 18 anos, não tem renda, não está recebendo benefício do governo, você não tem renda superior a três salários mínimos familiar, ok? Você vai estar habilitado para receber o benefício, ok? Então, a Caixa já disponibilizou, presta atenção agora, A Caixa disponibilizou um calendário, é isso mesmo, calendário, tome cuidado. O que está na Caixa agora, nesse exato momento, é um calendário, aonde separou por grupos aqueles que irão receber, um calendário por ordem, né? Então, o primeiro grupo que vai receber é o pessoal que está cadastrado no CAD único. Quem já está no cadastro único, o governo, eu vou deixar aqui na descrição uma entrevista, que o governo deixou claro que iria iniciar o pagamento hoje, para aqueles que estão cadastrados no CAD único, ok? O ministro determinou que iria ser feito o pagamento a partir de hoje, para aqueles que estão no cadastro único, vai ser automático. Então, veja, vamos contar com esse dinheiro ou não? Vamos aguardar aí o decorrer do dia e eu comprometo, eu me prometo trazer informações para você ao longo do dia de hoje, tá? Então, o ministro disse, olha, a partir de amanhã, hoje, essa matéria foi de ontem, vou deixar na descrição para você, a partir de hoje, dia 7, além do app do site e um telefone para fazer o cadastro, iria-se iniciar o pagamento. Mas para quem? Para o primeiro grupo, aqueles que estão cadastrados no CAD único. Esse é o calendário da caixa. Depois do segundo grupo, aqueles que são MEI, o trabalhador autônomo. E o terceiro grupo, a partir do dia 16, aqueles que recebem Bolsa Família, já tem uma data, vai deixar de receber o Bolsa Família e vai receber o benefício mais vantajoso, que é exatamente o auxílio emergencial. Depois retoma o pagamento do Bolsa Família. Por quanto tempo, Roberto, vai durar esse benefício, esse auxílio emergencial? O governo estabeleceu aí por três meses, podendo o Executivo prorrogar ainda mais essa entrega desse auxílio emergencial. Então, quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Nós estamos vendo diversas notícias aí, todas as notícias você tem que conferir. Verifique se é uma notícia do site, do site oficial do governo, se é uma notícia oficial do governo. Nós temos inúmeros mecanismos aí para você confrontar essa informação. Toma muito cuidado com os golpes, ok? Então, a partir de hoje, fique atento. Vamos ter novidades aí em relação ao auxílio emergencial que o governo disponibilizou, de R$600,00, ok? Podendo chegar até R$1.200,00 por família. Então, duas pessoas na mesma família, se preencher os requisitos, podem receber o benefício. Não mais que isso, que vai totalizar por família R$1.200,00. Lembrando que aquela mulher que cuida do filho sozinha, a mãe de família, irá receber duas cotas, R$1.200,00. Eu vou deixar aqui na descrição a matéria para vocês lerem na íntegra e eu me comprometo a trazer maiores informações ao longo do dia, ok? Meu muito obrigado, clique aí, compartilha com o máximo de pessoas, porque esse vídeo, inicialmente, tem que atingir pelo menos uns 10 milhões de pessoas, porque a estimativa do governo é que entre 10 milhões a 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas logo nesse primeiro momento com o auxílio emergencial. Então, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no canal, ative os sininhos e muito like. Um beijo no seu coração e já já eu volto com notícias fresquinhas sobre este tema. Dia 7 de abril, hoje é um dia muito importante para desmessitificar toda a situação em relação ao auxílio emergencial. Até mais!